Vamos falar do assunto que domina toda a região nesta semana, a partir de hoje ainda mais, a Expo Videira 2024, que começa amanhã e segue até domingo na SerBRF. Com uma programação repleta de atrações para todas as idades, a Expo Videira oferecerá entretenimento, oportunidades de negócio, gastronomia e diversão para toda a família. Para que as pessoas possam aproveitar a festa da melhor maneira, com a organização e segurança, a CCO implantará algumas ações a partir desta quinta-feira, como alteração em ruas nas imediações da SerBRF, implantação de área de estacionamento, embarque, desembarque e o pedido para que os visitantes utilizem transporte coletivo ou veículos de aplicativo. E agora quem traz todos esses detalhes é o repórter Ernesto Júnior, que está ao vivo, direto da SerBRF, onde será realizada a Expo Videira a partir de amanhã. Olá, boa tarde, Ernesto. Qual é a expectativa para o evento e como é que está a organização nesse sentido de trânsito e mobilidade? Olá, boa tarde, João. Boa tarde, Ramon. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta quarta-feira. A gente segue trazendo as informações ao vivo, diretamente daqui da SerBRF, onde será realizada nos próximos quatro dias a Expo Videira de 2024. A gente está bem no início aqui da Expo. Para você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, no YouTube e no Facebook, pode perceber que a estrutura já está bem avançada. Os estandes já estão quase todos completos, já estão sendo desenvolvidos pelas empresas que estarão aqui presentes durante a Expo Videira de 2024. O trânsito é um ponto principal para todos aqueles que estiverem presentes nesses quatro dias de feira. O trânsito dentro da Expo, dentro da SerBRF, já está bloqueado. Só estão presentes aqui dentro os caminhões, aquela carga e descarga, mas o trânsito geral já está bloqueado aqui dentro da SerBRF. E aí, a partir de amanhã, começa a valer toda a questão envolvendo o trânsito nas imediações aqui do espaço que receberá a Expo Videira. A gente vai acompanhar, a partir de agora, uma entrevista que o nosso colega Douglas Alves fez com o Frank Mota, que é o responsável pelo órgão de trânsito de Videira Aortrave. Nós já estamos com o nosso mapa nas redes sociais da Prefeitura, no Instagram da Prefeitura, no Facebook da Prefeitura. Nós já estamos passando orientações nas rádios, como vai funcionar o trânsito. Junto com a Polícia Militar, o Capitão Marcos e o Sargento Tirano, e a nossa agente de trânsito, a Fran, nós sentamos, andamos aqui na região e organizamos, fizemos um projeto de mão única, da João Nardi, que é aqui do lado da rádio, da João Nardi, até o Contorno Sul, lá na Marginal, em frente ao Parque da Uva. Então, vai ter sentido subida da Bucão Viana, sentido 10 de setembro. Toda 10 de setembro aqui, então, mão única subindo. Subindo. Com os horários das 8h30 da manhã, até a 1h30 da madrugada. Nos dias 29, né? A 29, primeiro, 1h e 2, né? Todos os dias do evento, esses quatro dias, vai ter esse horário das 8h30, 1h30, sentido único, até a Marginal Sul. Qual que é a orientação hoje para as pessoas que vai ser o primeiro dia do evento? Claro, muita aglomeração de pessoas. Qual que é a orientação para as pessoas hoje usar também, né? Os transportes públicos, os aplicativos que tem aí, que facilitam também o transporte. Exatamente, né? Vai ter menos volume de veículos no estacionamento, menos procura de estacionamento, menos veículo rodando. Tem uma área toda destinada para embarque e desembarque dos aplicativos, dos taxistas, né? Que é aqui toda essa subida da rádio aqui, vai ser para os aplicativos e taxista, né? Na frente, vai ter o zona do Portão 1 ali, da Wilson Maceira até o Portão 1, é destinada a embarque e desembarque do transporte público coletivo, que é os ônibus, né? E para frente, ali, do Portão 1 até o Portão Principal, embarque e desembarque da família, né? O pessoal vai trazer com a família, vai desembarcar a família ali e vai procurar um estacionamento. Não será permitido parar em cima da via de jeito nenhum. Como vai ter duas ruas subindo e vai ter o estacionamento, as áreas de embarque e desembarque, então não tem necessidade de parar em cima da via. Teremos uma rua que é em frente ao Portão 1, que ela é para motociclistas, né? Então o pessoal que vai vendendo moto vai ter uma rua e estacionamento só para motociclistas, né? Para eles botarem suas motos ali. Não tirar vaga de motos, de veículos, em estacionamento para veículos, né? Então, otimizando isso aí. Porque como não vai poder estacionar da Jornalde até o último portão da CEP, não vai ser permitido estacionar do lado direito. Porque lá na frente da CEP será ampliado o passeio, porque é o maior tráfego de pedestres, né? Então, estão criando outras alternativas, né? O Parque da Uva vai ser aberto ao público para estacionar também. Em frente ao Parque da Uva vai ter se delimitado vagas para otimizar o espaço para os carros também. Quem quiser vir do Santa Gema, Rui 30, Solto Veloso, CETREV, o evento, eles podem estar acessando a CEP, entrando direto no universitário. Não precisa ir toda essa volta para pegar uma mão única também, né? Aí, para quem está nos acompanhando nessa quarta-feira, a gente trouxe as informações, informações importantes sobre o trânsito aqui nas imediações da CER-BRF. A partir desta quinta-feira, lembrando, a 10 de setembro, bem do cruzamento na esquina da RBV Rádio, dos nossos estúdios em Videira, até a rotatória do Parque da Uva, ela se torna em mão única e fazendo a ligação do centro do bairro Floresta até as imediações aqui da CER-BRF. Um ponto importante é sobre as linhas urbanas de transporte coletivo. De acordo com informações, haverá linhas e horários especiais de transporte coletivo da Santa Terezinha durante os dias da Expo Videira, com ônibus saindo do terminal urbano de hora em hora a partir das 17 horas desta quinta-feira até o próximo domingo, dia 3 de março. Então, lembrando, essas são as informações referentes ao trânsito, ao transporte coletivo, a todas essas questões para que a população possa chegar à Expo Videira da melhor forma possível. João e Ramon. Obrigado, Ernesto. Obrigado pelas informações. Lembrando mais uma vez, então, a questão do trânsito. É importante quem vai para a CER-BRF e justamente vai estacionar lá na Universidade, nos estacionamentos da UNOESC ou nas imediações do Parque da Uva, que já utiliza e vindo do centro da cidade, a Rua 15 de Novembro, acessando a Severino José Pascoal, sentido Santa Gema, descongestiona o trânsito aqui na Rua 10 de Setembro e vai facilitar muito aí para que as pessoas possam se deslocar até o local da Expo Videira.